Descubra as melhores promoções de milhas de forma gratuita utilizando uma extensão do Chrome. Pessoal, exatamente isso, tá? Já tô nesse mercado há muito tempo aí e sempre estamos buscando aí alguma evolução, tá? E hoje eu posso mostrar pra vocês uma extensão do Chrome, tá? Você tá usando o teu computador, você simplesmente abre e você pode pesquisar pela loja que você deseja e ele já vai te mostrar onde que você consegue, tá? Com o melhor pontuação, tá? Estou falando aqui da extensão do Busca Milhas. Gente, o Busca Milhas que já é aquela ferramenta que tem aí um grande histórico aí no mercado de milhas, ajudando o pessoal com passagens. Também tem uma ferramenta pra que a gente possa utilizar de forma gratuita, sem cadastro. É só fazer o download aí, né? Fazer a... E ativar ele no teu Chrome e utilizar. Eu vou te mostrar primeiro o que você vai buscar e depois eu vou tirar uns prints pra te mostrar. Já que como ele fica na minha extensão do Chrome, a gravação do vídeo não pega, ó. Então é isso aqui que você vai pegar. Vou deixar esse link na descrição. É essa tela que você vai visualizar. Nesta tela aqui, ó, você vai fazer o download, tá? E a partir disso, quando você for em um site, por exemplo, como a Livelo, você vai ativar um iconezinho. Eu vou tentar tirar uma foto aqui pra vocês, que fica no cantinho da tela. Deixa eu mostrar aqui, ó. Fica no cantinho da tela, tá? E aí, com isso, olha só. Deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo ali, ó? Ó. Open the pop-up, tá? Você abre. E quando você abre, ele vai pedir pra você filtrar por nome, tá? Eu fiz um print aqui e vou te mostrar. E aí você pode colocar a loja que você deseja, ó. Então, quando você clicar nesse pop-upzinho que fica ali, ele vai aparecer assim, ó. O que você quer? E aí você vai digitar aqui. No meu exemplo, ó. Digitei aqui por Insider, por exemplo, aquela marca de camiseta. Ele me disse que na Livelo, ó, tem três pontos. No Esfera tem três pontos. Clicando aqui, ele já me manda pro site, tá? Ó. Digitei Localiza. Ele me disse, ó. Dez pontos. E um outro Localiza, que será dez pontos. Clicando aqui, ele já me manda pro site, tá? Então, assim, é uma extensão do Chrome. Ela é gratuita. Eu estou testando ela pro computador, tá? Não sei se ela funciona para o celular. Acredito que não. Vamos testar junto aqui. Mas é muito interessante porque ela facilita demais o teu trabalho, tá? Demais, demais, demais. Já que ela unifica, né? Você só precisa entrar em um desses sites aí e clicar. Na verdade, você pode clicar na extensão quando você quiser. Eu tô aqui gravando com vocês e acabei de clicar. Deixa eu ver aqui se no Chrome a gente consegue. Vamos ver se tem extensão aqui no celular. Não vi nada aqui, tá? Acho que no celular não tem, não. Não, no celular eu não localizei, tá? Mas você consegue fazer isso pelo computador. Então, o que você vai fazer agora? Você vai clicar no link que tem aqui na descrição. No link da descrição vai abrir pra você que é o Busca Milhas e Promoções, tá? Ao invés de remover, né? No seu vai ter adicionar. Adicionar, você vai adicionar. E a partir disso, do lado da tua navegação vai aparecer o íconezinho que eu mostrei pra vocês. É só clicar ali que abre um pop-up. O que é um pop-up? É um mini sitezinho onde você pode buscar pela loja, tá? Por exemplo, no meu teste aqui, eu busquei por Localiza, eu busquei por Insider, tá? Você pode buscar aí pela loja que você quiser. Não é o produto que você vai buscar. Ah, Marrone, eu posso digitar cafeteira? Não, você tem que digitar a loja, tá? E detalhe, se quando você fizer isso, fiz o download, ativei, não tá funcionando, fecha o teu Chrome e abre de novo, tá? Talvez ele pode ter que carregar. Mas assim, já estou utilizando, estou gostando, já passei aí nos grupos dos alunos também. E essa é mais uma ferramenta pra economizar o teu tempo, tá? Do Busca Milhas, pra quem não conhece, falando do histórico deles, tá? É uma ferramenta que você utiliza pra buscar passagens com e sem milhas, ó. Você faz tudo numa tela só. Buscador incrível, tá? Conheci o pessoal em um evento em São Paulo. E já indicamos aí pros alunos, tá? Como ferramenta. E você tem a opção, inclusive aí, né, de como milheiro, ó. Deixa eu abrir aqui pra vocês, ó. De iniciar o teste gratuito de três dias, tá? Então, já é uma ferramenta extra aí. Essa extensão que eu falei pra você não tem nem cadastro, tá? Não precisa fazer nada. Ela é gratuita. Clicou lá, colocou e vai utilizando, tá? Mais uma ferramenta pra ajudar aí quem é milheiro. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, comenta aí pra nós. E se você quiser utilizar o Busca Milhas, eu vou deixar o link na descrição também. Dá pra começar três dias na versão gratuita. Depois fica aí próximo de R$29,00 por mês. Não tenho certeza, tá? Mas começa no gratuito, que lá dentro você já vai ver os preços, tá bom? Conta comigo aí. Um abraço. Até mais e faça bom uso. Valeu!